Olá meninas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje nós vamos aprender um falso patchwork. Aqui eu tenho um modelinho aqui. Faz anos que eu pintei esse aqui. Aí vocês podem dizer, ah professora, mas eu sei fazer. Tudo bem, eu já ensinei isso aqui para vocês em sala de aula. Mas hoje eu vou ensinar vocês a fazer a estampinha, porque muitos de vocês não têm acesso à loja para comprar o existêncio. E também dá para fazer as estampinhas assim com o que a gente tem em casa, sem ser extensivo. Antigamente, quando eu comecei a pintar, a gente fazia tudo no pincel. Então hoje eu vou ensinar algumas estampinhas para vocês, que vocês podem usar de diversas formas, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente vai precisar? Nós vamos precisar de boleador. Eu tenho dois boleadores aqui. Aqueles pincelzinhos que a gente compra. Esse aqui é de... Aqueles pincelzinhos de manicure, que geralmente vem com os boleadorzinhos. Um boleadorzinho, essas bolinhas aqui. Ah, mas eu não tenho isso. Não tem problema. Na época que eu comecei, eu não tinha. Aí o que eu fazia? Fazia com um palitinho de churrasco, fazia com um palitinho de dente. Aí também pegava o cabinho do pincel. Vocês podem pegar o cabinho do pincel, que às vezes ele é redondinho. Pega uma lixinha, linha, e lixam assim, para ele ficar bem retinho. Então, como tem vários tamanhos de pincéis, dá para a gente fazer vários tamanhos de bolinha. Também tem o pinta-bolinha, né? Tem... Que algumas de vocês também tem o pinta-bolinha. Nem sei onde é que é do meu. Outra coisa que a gente vai usar. Onde está? Achei. Isso aqui é uma coisa que se perde muito. Os nossos filetes, eles vêm com a capinha. Certo? Vou botar a unha de vista para encaixar. Então, nós vamos precisar desse plástico. Ah, mas eu não tenho mais essa capinha. Não tem problema. Pega um... Uma... O que vocês tiverem assim, de caninho. Até, ó... Um pouquinho maiorzinho. É de caneta que eu tirei. Tudo isso aqui serve como estampinha. Então, vamos lá? Eu fiz aqui alguns corações, que eu usei um cortador de bolacha. Mas vocês podem pegar um copo, fazer círculo também, e pintar com algumas cores. E vamos lá treinar. Também vou mandar para vocês o desenho. O desenho, né, daquele nosso, desse coração aqui, pintadinho. Aqui vocês também podem fazer nele, né, até para fazer uma estampa de camiseta. Fica legal. Algumas alunas já fizeram assim, estampa de camiseta com esse coração aqui. É bem antigo. Meu Deus! Bem mais de dez anos tem sido aqui. Aí, então, quer dizer que as técnicas, elas ficam. Elas só vão se renovando, melhorando um pouco, né? Mas, às vezes, a gente é bom resgatar um pouquinho de uma técnica antiga. Por exemplo, como eu falei para vocês, tem alunas que não têm acesso ao estêncil. Então, elas podem fazer também estampinha e ficar mais bonito o trabalho deles. delas com uma roupinha floral e fazer isso tudo na mão livre, tá bom? Isso é bom para trabalhar com a coordenação motora, tá, gente? Bora lá trabalhar? Vamos começar? Tá. Então, nós vamos fazer um floral aqui. Eu vou pegar primeiro aquela... o caninho da... do nosso filete. Ó, é só carimbar, tá? Pode até testar aqui, ó. É carimbar, tá? Tá mexidinho assim, ó. O que não pode é fazer isso aqui, ó. Aí, ela vai ficar torta. Vai carimbadinho, em pezinho. Só mexe um pouquinho. Certo? É paciência, gente. É isso aqui é para ter... É um exercício de paciência mesmo, tá? E coordenação motora. Ó, em pé. Eu vou carimbando... As minhas florzinhas. Ó, é uma estampa, né? É como se fosse um tecido. Então, eu não posso fazer... Eu tenho que fazer a mesma... Na mesma linha aqui, ó. Aí, aqui, ó. Eu quero só a metade. Então, eu só faço assim, ó. Ó, aí ficou a metade, ó. Só dá uma... Só dá uma inclinadinha, né? Entre eles... Os dois aqui, eu venho mais um. Ó. Agora, nessa mesma linha aqui, eu venho mais um. Ó, aqui, ó. Já só tem um pedacinho. Aqui, só tem um pedacinho também. Tá. Aqui, vocês já entenderam como é que é, né? Então, eu posso pegar também... Um palitinho. Onde é que anda o meu palito? Ó, o palitinho... Tanta gente pode usar a pontinha aqui, ou também quebrar e dar uma lixada. Ela fica com uma bolinha maiorzinha. Vou fazer aqui. Vamos ver qual dos dois que vai servir pra nossa bola. Esse aqui, eu acho que vai ficar muito grande. Então, seria... Essa parte aqui... Que vai ficar mais bonitinha. Tá, se não tiver boleador, então faz com... O nosso palitinho. Todo mundo tem um palitinho em casa. Difícil a casa que não tenha um palitinho de dente, né? Um palitinho de unha, pra limpar... Ou palitinho de churrasco. Ó, aqui já é uma estampinha. Já formou uma estampinha. Se eu quiser incrementar um pouquinho mais... Eu venho... Eu vou diluir um pouquinho a minha tinta. Posso diluir na água. Quanto posso diluir no diluente. Eu tô diluindo aqui na água. Mas, como eu falei pra vocês das outras aulas... Toma cuidado pra não diluir muito. E também não dá pra fazer muito grossa. Ó, tô diluindo. Ó, só pra ficar um pouco mais macia. Não tá aguada. Aí eu vou rolando o meu pincel, pra ele ficar com essa ponta aqui, assim, ó. Ela tá com carga de tinta no pincel, na seda. Mas, não tá muita carga. Pincelzinho em pé. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer pétalazinhas, ó. Pincelzinho em pé, tá? Com a pontinha, só que eu vou fazer as pétalas. Eu posso fazer assim, ó. Pra ela ficar bem certinha. Uma aqui, a outra aqui. E aqui eu vou dividir ela. E aí, a outra lá. E aí, a outra aqui. E aí, a outra aqui. Posso reforçar também, se eu fiz muito fraquinho, dá pra reforçar, tá? Ó, é assim que eu fazia as estampas dos meus bichinhos, estampas das roupinhas dos meus bichinhos, tudo na mão, nada de extensio. Ó, e fica bonitinho, fica bem bonitinho. Ó, que fofinho, bonitinho, né? Agora, vou fazer esse aqui, esse aqui eu vou fazer um poar, vou pegar um, esse daqui cabinho maior, vou ver se ela tá bem redondinha, não, não tá bem redondinha, então vou pegar esse aqui, que eu acho que esse aqui, eu acho que tá bem redondinho. Sempre dá uma testadinha antes, tá? Ó, seguindo a mesma linha do outro, ó, vou fazer aqui, uma linha, com espaçamento igual, e eu vou intercalando, ó. Porque se eu fizer tudo assim, de qualquer jeito, ela não fica tipo uma estampinha mesmo de roupa, de roupa, de tecido, não, é a mesma coisa aqui, ó, aqui, então tem que seguir o padrão do tecido. Tem muita roupa aqui, ó, tem muita roupa aqui, a gente tem estampinhas assim, miudinho, que a gente pode se basear, dá uma olhadinha no... No Pinterest, tem bastante ideias, coloca, escreve estampa, aí tem um monte de estampa de tecido, aí tem um monte de ideias que a gente pode... As cores também, a gente pode ir criando... Aqui, a gente também pode fazer umas... Um monte de desenhos assim, bem... Ó, primeiro, vou mostrar pra vocês o jupózinho, como ficou, que fofinho. Esse aqui a gente pode fazer também com filete, uns desenhos assim, bem... Uns arabesco assim, bem doidinho, ó, faz assim, um S, e pode ir fazendo aqui assim, ó... Ó, aperta e depois puxa, aí já fica uma folhinha, ó... Enfim, tudo aleatório também, não tem um padrão aqui... Olha, como se tivesse a tesoura passado ali, ó, cortado o tecido... Olha, que fofo! Também pode misturar cores aqui, ó... Por exemplo, eu posso colocar o vermelho... Vou pegar um boleador aqui... Eu posso pegar um vermelho e colocar umas... Uma outra cor aqui junto, ó... Pra dar um... Um charme... Bonitinho, né? Já ficou outra estampinha... Aqui a gente pode fazer uma borboletinha... Vou fazer uma borboletinha aqui... Eu vou fazer com um pincel menor e outro maior assim, ó... Ó... Eu vou pegar o amarelo... Esse aqui é tão gostosinho de fazer, gente, é bem relaxante... Eu gosto... Ó... Duas bolinhas... Uma em cada lado... Depois, outra bolinha... Menorzinha... Embaixo... Minha tinta aqui, ela não tá muito boa, não... Depois, pode pegar um tonzinho mais escuro... Pegando aqui o rústico... Pode fazer duas bolinhas aqui... Como a tintinha ali tá bem carregadinha ali, ó... Com o pincel, eu só faço isso aqui... Posso melhorar um pouquinho aqui, ó... Caso a minha bolinha não fique boa... Posso dar uma melhoradinha com o pincel... Nessa mesma estampinha aqui, eu posso fazer florzinha... Eu vou pegar... Um miolinho... Acho que essa coisa ali que não tá boa, não... Meu carimbinho de bundinha de pincel que tá meio meia boca... Ó... Ó... Fiz um miolinho... Agora, eu posso fazer... Estampinha também de florzinha... Colocando... As... Pétalazinhas assim... Ó... Já fica uma florzinha... Pode fazer a outra florzinha... Que é só... É de cinco pétalas... Agora é menorzinho... Quanto menorzinho... O boleadorzinho menorzinho é a florzinha... Vou fazer aqui com... Palitinho de churrasco... Palitinho de churrasco vai ficar bem... Pequenininha... Ó... Tudo... A estampinha... Aqui com... Com esse... Deixa eu ver... Um ovo maior... Mais forte... Vê como é que vai ficar com isso aqui... Ó... Carimbei... Tem mais cuidado pra não borrar... Isso aqui é danado... Vai ser danadinho pra borrar... Vamos ver... Bota aqui... Ó... Já não ficou bem centralizado... Mas também é uma estampa... Pode fazer todo ele de bola... Também... Pegar várias... Vários tamanhos de bola... E também... E fazer... Pode pegar até... Menora... Fazer umas grandes... Outras pequenas... Que legal... Gostei da ideia das bolas aqui... Então aqui ó... Podemos fazer estampinha de borboletinha... Podemos fazer estampinha de... Flor de vários tamanhos... Bolinhas... O que mais a gente pode fazer aqui... Ah... Vamos fazer aqui a tulipinha... Fazer a tulipa... A tulipa a gente pega uma bolinha grande... Pegar... Pegar nosso... Encelzinho maior aqui... Peguei uma bolinha... E já faço todas as bolinhas que eu quero... Todas as tulipinhas que eu quero... Pegar... Aí eu vou pegar... Um pincel... E eu vou fazer um risquinho aqui embaixo... Toda ela eu vou fazer um risquinho... Se eu ver que tá com muito acúmulo de tinta... Eu posso espalhar um pouquinho... Com o pincel... Dar uma ajeitadinha nelas... Aí eu venho com o meu verde... Também com... Boleadorzinho... Como pode ser o cabinho do... Pincel menorzinho... Pode ser com... Pode ser com... Cabinho do pincel menor... Ou pode ser com boleador... Ou o palito de dente... Ou o palito de dente... Aqui eu vou fazer a folhinha... A folhinha... É colocar... A bolinha... E puxar... Tem esse formato... De folhinha... Que pode ser assim... Para dentro... Como eu tô fazendo aqui... Mas também pode ser... Aquela outra folhinha... Fazer um galhinho aqui... Para ver... Enquanto isso... Vai secando a minha tulipinha... Que eu não terminei a tulipinha ainda... Ó... Pode ser assim... Quanto pode ser... Ao contrário também... Tá, ó... Ó... Faz... Aquela dali... Eu puxei para baixo, né... Essa daqui, ó... Eu vou puxar para cima... Aqui, ó... Olha... Ela fica para fora... Todos os dois feitos da folhinha... Também fica legal... Agora nós vamos... Terminar a nossa tulipinha... Nossa tulipinha... Nós vamos colocar... Um pinguinho... De branco em cada... Pontinho... Mas é bom... Secar bem essa partezinha... Dela... Só que fofo que ficou essa estampinha... Gostei bastante dessas tampinhas aqui... Como é que... Pode ir... Incrementando o galinho... Pode fazer... Como nós estamos fazer... Imitando o tecido, né... Elas tem um recorte do... Da tesoura... Então, tem umas partes que estão... Pela metadinha... Puxando para fora... Essa daqui... Também pode fazer... Com... Sem o boleador... Só pegar com o filete... Abaixa... E puxa... Aí também já fica uma... Uma folhinha... Vou fazer de novo... Abaixa... E puxa... Abaixa... E puxa... Viu... Que fofa, né... Amei essa estampa... Agora nós vamos fazer coração... Coração também... Ele é bem fácil... Tá... Com o próprio... Cabinho do pincel... Aqui, ó... Já faço duas bolinhas... E só puxa... E só puxa... Que fofo, né... Nossa... Aí pode fazer o coração do tamanho que quiser... Estampinha do coração do tamanho que quiser... Não eucida... Não... Tá... T E a fave... Nhfa... Música... E aí Também pode colocar uma outra estampinha junto, um poazinho, tudo fica bonitinho. Depois de fazer a nossa estampinha, a gente dá o acabamento ao redor. A gente pode dar o acabamento de diversas formas. Vou pegar um tomzinho mais escuro. Pode fazer com o tom mais escuro da própria tinta aqui, ou com um tomzinho, um rústico ou um sépia. Vem com filete. Ó, esse acabamento aqui, ó, pode fazer de várias maneiras aqui, ó. Por exemplo, eu posso vir contornar e vir fazendo um alinhavo. Posso fazer assim, ou posso fazer assim. Já vem ali a banda assim, ó. Tá? E tu vai do gosto de vocês. Ou assim, contornando, depois vim fazendo os risquinhos. Já deixando o acabamento já prontinho, ó. Não pode também deixar muito aguado, tá? Senão ela não fica um acabamento legal. Também pode fazer... Assim... Aqui eu vou fazer nesse daqui, que tá mais claro aqui, ó. Pode fazer também só um pontilhado, ó. Também fica legal. Tá? Então... Esse é o nosso trabalhinho. Trabalhinho concluído. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só dar um toquezinho, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Até a próxima. Tchau, 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 tchau Obrigado.